Boca pra Disney usar essa blusa, gente. É um cropped ainda. Botei um cropped de reagir. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Sem Amor é um livro escrito por Alice Osman, a mesma escritora de Rádio Silêncio e Um Ano Solitário. O livro Sem Amor foi lançado recentemente pela editora Roco em 2021. E embora seja recente, ele já levou o prêmio de Yabuk Prize 2021. Como todos os vídeos de resenha aqui do canal, a gente vai ter uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. É só olhar na minutagem, tá, gente? O livro Sem Amor conta a história de Georgia Ward, que é uma menina que acabou de se formar no ensino médio e tá justamente nessa transição de ensino médio pra faculdade. E ela vai começar essa jornada como universitária. Ela tem dois melhores amigos, o Jason e a Pip, que estão com ela assim desde sempre. A Pip foi a primeira melhor amiga dela, porque elas se conheceram bem novinhas. E o Jason entrou depois, mais ou menos, no ensino médio. A Georgia ama os amigos dela e ela tá muito feliz, porque todos eles vão pra mesma cidade. Eu acredito que é a mesma faculdade, só que campos diferentes, assim, que eles vão ficar. Então ela não vai perder os seus amigos depois que ela sair da escola. Eles vão continuar juntos. Porém, a Georgia tá passando por um momento de descoberta. Ela tenta entender o porquê ela nunca teve um crush em ninguém. Ela nunca teve um crush em nenhum famoso, em ninguém da escola, em ninguém. Seja mulher, seja homem, ela não tem um crush em ninguém. E ela nunca gostou de ninguém romanticamente. Então ela tenta se entender, ela acha que tem alguma coisa errada com ela. Então ela tenta se forçar, ela tenta entender onde que ela tá errando, o que que tem de errado nela. E na faculdade, ela se encontra com diversas sociedades, que são tipo clubes que ela pode se inscrever, né? Aqui no Brasil, a gente não tem tanto isso. A gente tem mais nos Estados Unidos e em Londres, na Inglaterra, que é onde acontece o livro. E logo a Georgia se vê frente a uma sociedade do orgulho, que é a sociedade LGBTQIA+. E ela conhece o presidente dessa sociedade, e ele é super fofo, é o Sunil. Ele comanda muito bem essa sociedade, ele foi super aberto com ela, conversando uma primeira vez. Então ela se inscreve pra aquela sociedade. E no meio de toda essa narrativa universitária, ela também tem que dividir o quarto com a Honey, que é a sua nova colega de quarto. Ela vai descobrindo também como é a vida da Honey, e criando uma amizade com ela agora, essa nova amizade, né? E é nesse processo que a Georgia descobre, né, que ela é assexual, arromântica. Eu gostei muito disso, particularmente, porque assim como é dito no livro, a gente não tem, a gente não tem basicamente filmes, livros, representatividade assexual, arromântica, como protagonista nos livros e nos filmes. Eu gostei muito de conhecer essa história, muito de conhecer mais sobre a assexualidade, até porque outros personagens no livro também são assexuais, arromânticos. Mariana, o que é a assexualidade? A pessoa que se autodenomina assexual não sente atração sexual por outras pessoas, pode até sentir atração sexual, mas numa intensidade menor, ou sente atração sexual em determinadas condições. Você pode entender isso justamente na bandeira assexual, que é composta pelas cores roxo, branco, cinza e preto. O preto representaria os assexuais estritos, que são pessoas que não têm nenhuma atração sexual por ninguém. O lado branco está expressando justamente o oposto da sexualidade, que seria a alossexualidade, a não-assexualidade. O cinza, por sua vez, já representa as pessoas que são assexuais, mas sentem atração sexual em algum nível. Essa atração, muitas vezes, pode ser quase irrelevante para a vida da pessoa. Por sua vez, as pessoas arromânticas não sentem atração romântica ou necessidade de estar em um relacionamento romântico. É claro que também tem diversos níveis, como vocês podem ver aqui na bandeira arromântica. Sem falar também que existem arromânticos assexuais. Porém, também existem arromânticos que experimentam atração sexual, podendo ser heterossexuais, homossexuais, enfim, entre todas as orientações sexuais que existem. Foi um dos livros mais lindos que eu já li, tá, gente? O livro já tem essa proposta de que coisas românticas não vão acontecer no livro com a protagonista. Eu gostei muito de me aprofundar nesse assunto e entender melhor como é que funciona isso. Até entender melhor como é esse processo de aceitação, de descoberta de uma pessoa sexual. É uma coisa que não é tão falada nos dias de hoje, mas que eu acho que urgentemente a gente precisa conversar com isso. E esse livro é um bom início para você começar a entender, sabe? A gente acompanha todo esse processo da Georgia de achar que tem um crush em alguém, mas descobrir que não tem, descobrir os seus sentimentos em relação a um beijo, o seu processo de confusão mental, de entender quem ela é, de não saber quem ela é, de não saber respostas, de procurar, 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 mas se ver perdida. Até o momento em que ela descobre que aquilo pode ser ela e o momento de negação, talvez. Até o momento de raiva, o momento de, então, aceitação e de entender que a vida dela pode ser diferente do que aquele padrão que as pessoas querem que seja, sabe? Casar, ter filhos e pronto. É muito legal ver como o livro passa isso de uma maneira intensa, mas que depois da descoberta vem uma leveza e uma aceitação muito forte. Outra coisa muito legal que deixa o livro super fluido é as citações da cultura pop. Tem diversas citações de cultura pop nesse livro. É um livro que você lê super rápido, ele tem bastante páginas, 473 páginas, mas é um livro que você lê assim, ó, porque ele é gostoso, você entra na vibe dos personagens e ele é super atual. Eu amava romances, eu sempre amei. Eu amava Disney, especialmente a obra de arte subestimada que é A Princesa e o Sapo. Eu amava fanfiction, até mesmo fanfics com personagens sobre os quais eu não sabia nada, mas Draco Harry e Cora Assami eram minhas leituras de conforto. Eu sabia que era brega, só que eu não era cínica. Eu era sonhadora, talvez. Uma pessoa que votava de ansiar e acreditar na mágica do amor. Tipo o protagonista de Moulin Rouge, que foge pra Paris pra escrever histórias sobre a verdade, a liberdade, a beleza e o amor, apesar de que ele provavelmente deveria estar pensando em arrumar um emprego pra conseguir comprar comida. É definitivamente eu. Então tem muitas partes que eles citam muitas coisas. Eles citam de férias com o ex, tem um momento que eles citam, outras coisas muito famosas, músicas famosas dessa época em que a gente vive. Então isso transporta a gente muito numa sensação de presença, como se a coisa estivesse acontecendo ao mesmo tempo que a gente tá aqui, sabe, na nossa casa. Eu acho que uma das coisas também que me fez ficar muito próxima do livro é a relação que ele tem com o Shakespeare, já que existe uma sociedade que envolve toda a história também, que é a sociedade Shakespeare. Eles são muito ligados ao teatro. O Jason, a Piffy e a Georgia. E a Rani também é bem ligada ao teatro. E Shakespeare é tipo o autor favorito deles. Então eles têm muita relação e eles começam a fazer uma peça de Shakespeare. Então eu acho que isso fez muita conexão comigo, porque eu também fiz teatro a vida inteira. E o meu autor preferido é Shakespeare. E eu já fiz várias peças de Shakespeare, inclusive, e continua sendo assim o meu autor favorito. Eu tive muitos momentos em que eu estive com os meus melhores amigos, fazendo uma peça de Shakespeare. E no momento em que ela citava um dos diálogos da peça Sonho de uma Noite de Verão, do finalzinho, eu fui teletransportada para o momento em que um amigo, melhor amigo, que eu tenho muito carinho por ele hoje em dia, falava esse diálogo de Shakespeare, esse monólogo do Puck. E eu automaticamente já me emocionei, e já fiquei tipo toda sentida assim, porque foram momentos muito bons da minha vida, que eu vou levar tipo sempre no meu coração. E por último, que eu acho que a coisa mais importante que esse livro traz para a gente, é a importância da amizade. A gente está muito acostumado a ler livros de romance. O amor romântico, o amor do casal, ele muitas vezes passa por cima de amores de amizade. Isso foi meio que um padrão criado pela nossa sociedade, em que o amor romântico é mais importante. Você geralmente casa e tem filhos, e você vive para a sua família. Você esquece das suas amizades, você deixa elas em segundo plano. Mas eu achei muito lindo como esse livro retrata esse sentimento de amizade, como sendo o principal amor que existe, principalmente na vida da Georgia, já que ela não quer encontrar um amor. Ela é a sexualidade dela, ela não vai encontrar um amor. Então ela trata as amizades dela como assim, em primeiríssimo plano. E ela encontrar pessoas que também vão tratar ela como em primeiro plano, sabe? Que sempre vão cuidar dela, que sempre vão estar junto com ela. E são momentos muito lindos no livro, em que a gente percebe que amizade é tudo na nossa vida, independente de qualquer coisa, sabe? É o tipo de livro que faz a gente querer ter um grupo de amigos daquele jeito. Bom, nessa parte, com spoilers, eu geralmente falo que eu não gostei do livro. Ou pontos em que, sei lá, eu tive sentimentos adversos. Mas eu não tenho muita coisa pra falar de ruim desse livro, tá, gente? Eu realmente achei ele muito bom. Eu nunca tinha lido nada sobre um personagem assexual ou romântico como principal, né? E eu acho que foi de extrema importância conhecer essa história. Eu amei o fato de que, embora tenha um pouco de rivalidade feminina entre a Pippi e a Rony, é uma rivalidade cheia de tensão sexual, né? Obviamente, porque elas se amam. Mas eu gostei muito também de ver que não existiu uma rivalidade feminina entre a Georgia e a Rony. Que elas se tratam super bem, apesar de elas terem personalidades bem diferentes, né? E eu queria dizer que, assim, eu achei que eu... Eu me identifiquei de diferentes formas com todos os personagens, sabe? Eu acho que eu falaria pelas tampas igual o Sunil. Eu acho que eu facilmente ia ser a Georgia de escolher passar uma noite em casa comendo pizza do que ir pra balada, literalmente. Eu acho que eu tenho muito a ver com a Georgia também em alguns pensamentos. Eu acho que eu seria a Honey também, que já foi magoada um dia e que teve essa dificuldade de se encontrar, né? Já que passou tanto tempo vivendo as custas... As custas não, vivendo pra outras pessoas, né? Eu acho que eu tenho dela também. Eu tenho bastante da Pippi, dessa coisa de ser baixinha e ser super extrovertida, falar bastante. Mas eu também tenho muito do Jason de guardar um pouco dos sentimentos pra mim e de ter os meus momentos mais quietinha. E eu acho que é um livro muito necessário atualmente pra nossa geração, pra geração que tá vindo agora também. Eu acho que é um livro super necessário. Eu acho que as partes que eu menos gostei, na verdade, foram as brigas entre a Pippi e a Renee e a Georgia também, porque eu acho que a Pippi foi muito desnecessária em vários momentos. Mas tudo bem, né? Nem sempre é como a gente quer os livros perfeitinhos e tal. Bom, e pra finalizar, eu só queria pedir pra você que assim como eu, não vê esse livro como um livro que você compraria. Eu recebi esse livro da Roco, né? E assim como outros livros que eu já recebi, são livros que eu não pararia pra comprar. Sabe? Eu não pararia pra falar nossa, esse livro tem a minha cara. Esse livro tem a minha vibe. Eu geralmente só paro pra comprar livros de fantasia e de romance de época, porque são livros que eu já conheço e que eu já, tipo, tenho mais uma familiaridade. Isso aconteceu também com gente ansiosa que eu não iria comprar se eu não recebesse da Roco. Me surpreendeu de diversas formas e, sem amor, aconteceu a mesma coisa. Não seria o livro que eu compraria, tanto que Rádio Silêncio eu vejo todo mundo falando que é bom, mas eu nunca parei pra comprar, eu nunca parei pra nossa, quero ler esse livro. E esse aqui seria a mesma coisa. Então, ouça um conselho de Mari Ramos, que é, esse livro é muito bom, esse livro vale a pena você conhecer, mesmo que ele não seja do seu gênero literário preferido, conheça, dê uma chance pra Sem Amor que você não vai se arrepender. Eu queria também falar que quando eu recebi esse livro, eu recebi alguns Instagrams que falam sobre esses temas, a sexualidade e a romanticidade. Tem muitos deles, eu vou deixar aqui na tela pra vocês e também na descrição. Mas, o meu preferido que eu gosto muito é o Apenas Cup, que ele fala sobre todos esses termos, ele explica muito bem, é um perfil super alto astral e didático também sobre esse assunto, então, vale a pena acompanhar. E mais um comentário, esse livro tem que virar filme, gente. Se você já leu Sem Amor, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você achou do livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.